Fala galera da Rádio Mais Brasil UK, estamos aqui agora com o Robson que trabalha na OMC, ele mora aqui há 12 anos e eu vou, olha, eu vou falar pra você, a gente tava procurando alguém como ele pra fazer uma entrevista, então eu vou deixar isso aqui pra Michele, eu vou passar a bola pra Michele e ela vai tá fazendo algumas perguntas pra ele. Então, é muito satisfatório conhecer brasileiros fazendo a diferença aqui na Suíça. Fala um pouquinho pra nós, como é viver aqui na Suíça? Então Michele, é uma experiência ótima, né? Claro que tem algumas diferenças culturais, a gente tem que se adaptar à cultura local, respeitar e obviamente manter os nossos costumes, as nossas tradições, a nossa forma de viver, a forma alegre, trazer essa experiência brasileira também pra um povo que tem costumes distintos dos nossos. Qual foi a maior dificuldade que você teve quando chegou aqui? Normalmente você tem essa dificuldade com relação ao horário, poder fazer barulho em casa, então a gente tem que ter alguns certos cuidados, que normalmente no Brasil a gente é um pouco mais expansivo, digamos, descontraídos, extrovertidos e aqui o povo é bem mais reservado. E qual o recado que você deixa pra todos nós brasileiros que tem um sonho de morar fora do Brasil? Morar fora do Brasil não é fácil, é complicado, a saudade da família, da comida, de todos os hábitos, mas tem alguns benefícios também, né? Então conhecer outros povos, outras culturas, né? Acho que tudo isso é muito enriquecedor, tanto intelectualmente como também pessoalmente. É muito bom saber que tem pessoas que fazem a diferença. Eu gostaria de falar só um pouquinho sobre o seu trabalho, como é trabalhar? Eu sou funcionário público internacional, é um cargo público, né? E normalmente a gente tem essa visão de estar em contato com diferentes países, diferentes economias, diferentes sociedades e é sempre muito interessante, mas num ambiente diplomático, né? Então a gente acaba aprendendo muito, não só como a sociedade, diferentes países são estruturados, mas também como que eles recepcionam investimentos, como que eles comercializam com outros países. Isso tudo é muito bom, né? É muito bom, parabéns pelo sucesso, parabéns por tudo. Agora eu vou deixar o Rodrigo Ardade falar um pouquinho. Olha só, vou perguntar um negócio pra ele aqui, não sei se ele vai falar não, né? Mas vamos perguntar. Por que a Suíça é famosa com relação aos bunkers? Todo mundo quer botar o dinheiro aqui, franco suíço, a gente lá usa libra, porque tem esse mito ou é verdade que a Suíça aqui é um país caro e todo mundo quer guardar o dinheiro aqui? Eles acabaram criando uma cultura de confidencialidade, inicialmente, hoje o país cumpre mais com as leis bancárias, né? Então você acaba não tendo mais esse segredo bancário como existia anteriormente, mas o fato do país ser muito organizado e as pessoas respeitarem muito os direitos alheios, isso acaba também dando uma confiança a mais para quem gostaria de colocar o seu dinheiro num país que mantém a neutralidade também em períodos de guerra, né? Para não ter nenhum problema quando há algumas volatilidades, alguns intercursos no mercado mundial. É isso aí, é cultura, o Robson aqui que mora há 12 anos na Suíça, ele vai conectar com a gente lá na Inglaterra, ele vai lá para Londres, vamos fazer uma entrevista lá na Rádio Mais Brasil UK, fica aí ligado no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, segue a Rádio Mais Brasil Oficial.